A gatinha Noca, de apenas um ano e três meses, foi atacada na manhã desta quinta-feira, na rua Clarice Lispector, que fica na comunidade Roda de Fogo, no Recife. Moradores da rua filmaram o momento em que o cão da raça Pitbull carrega a gata na boca, atacando ela a todo momento. Ai, o Pitbull matou o gato. Ai, solta não o gato não, viu? Tem sim, tem sim. Eu queria ver se fosse meu. Faz a mesma coisa. Faz. Muitos moradores ficaram revoltados porque denunciam que o tutor do cão não teria evitado o ataque e teria até incitado o ato de violência do animal. O quarto gato, inclusive, foi Fernando Lima. Ele é uma das lideranças daqui da comunidade. Ele relatou esse fato pra gente, tá? Eu presenciei, filmei tudo lá da minha casa. Inclusive, gritei muito, tô um pouco rouca. Esse vídeo que viralizou, que a gente até mostrou, foi o seu que você fez. Eu filmei. Filmei porque pra muitas pessoas palavras só não bastam. Então tem que ter vídeos, tem que ter filmagem, tem que ter prova. E a gente provou. Infelizmente, a gatinha morreu, não tem mais volta. Mas a gente pode evitar que outros animais venham a ser vítimas desse Pitbull e desse dono, né? Do Pitbull. Uma outra moradora que também filmou o ataque diz ter sido ameaçada pelo tutor do Pitbull. Por isso, ela pediu para não mostrar o rosto. Aí ele disse, não me filme não, não me filme não. Se você me filmar, você tá lascada, viu? Eu disse, após eu vou filmar. Ele disse, eu também vou filmar. Vá, filme, eu também tô filmando. Viu? Você não reage nada, rapaz. Deixando o cachorro fazer isso. Você que botou o cachorro por cima dele. Aí ele começou a dizer coisas, me ameaçou. Dona Wilda era tutora da gatinha noca. Ela não estava em casa na hora do ataque. E diz que a família está muito abalada. De tristeza. O bom seria que ele se pronunciasse e que tivesse uma providência, porque poderia ser uma criança, né? E ele, em momento nenhum, ele foi muito frio. A criação de Pitbulls divide opiniões. Aleph levou o cão dele, um Pitbull de 7 meses, até nossa equipe de reportagem, para mostrar a relação que o cão tem com a filha dele. E comprovar que a maneira como o cão é criado pode interferir na doçura ou agressividade do animal. É um cachorro agressivo, é. Mas depende muito da criação. Se você criar ele de pequeno, de um mês aos seis meses, ele preso, sem sair de casa, sem conhecer gato, sem conhecer outros cachorros, sem conhecer crianças, ele vai ser um cachorro que vai atacar pessoas ou gato, qualquer um que ele vê na frente. Mas se você criar de pequeno, de um mês, já conhecendo outros gatos, já conhecendo cachorro, já conhecendo criança... Com carinho. Com carinho, com certeza ele vai ser dócil, assim como as crianças estavam aqui, alisando ele. Com carinho.